Oh, oh, oh Oh, oh, oh Faz assim Larga tudo que você tem pra hoje Vem pra cá O que o planejou cê sabe Pensei em cada detalhe Baby, eu sei Demorei um tempo Mas escolhe me entregar E agora é de verdade Hoje eu te quero aqui Gosto quando pede pra eu ficar, me puxar de canto Me pedindo mais, assumir o controle Que eu deixo levar, te falei, tô pronta Não vou dar pra trás, você não demora Tô na sua mão, essa é a sua hora Te fazer valer, me sentir de perto E faz delirar, só preciso do seu corpo no meu corpo Quando encaixa, não para Deixa tomar conta o nosso Quando encaixa, não para Quero ver se você faz também assim Quando encaixa, não para Lembra que essa noite é só eu e você Quando encaixa, não para Quero tudo, faço tudo, topo tudo Baby, eu sei, demorei um tempo Mas escolhe me entregar E agora é de verdade Hoje eu te quero aqui, gosto quando pede pra eu ficar, me puxar de canto Me pedindo mais, assumir o controle Que eu deixo levar, te falei, tô pronta Não vou dar pra trás, você não demora Tô na sua mão, essa é a sua hora Te fazer valer, me sentir de perto E faz delirar, só preciso do seu corpo no meu corpo Quando encaixa, não para Deixa tomar conta o nosso Quando encaixa, não para Quero ver se você faz também assim Quando encaixa, não para Lembra que essa noite é só eu e você Quando encaixa, não para Quero tudo, faço tudo, topo tudo Quando encaixa, não para Deixa tomar conta o nosso Quando encaixa, não para Quero ver se você faz também assim Quando encaixa, não para Lembra que essa noite é só eu e você Quando encaixa, não para Quero tudo, faço tudo, topo tudo Ei, ei... Whoah, 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 whoah...